Caraca galera, parece que no vídeo de hoje o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer uma super trilha de moto off-road com a assombração dos Rainbow Friends Isso vai ser muito assustador e épico, então assiste o vídeo até o final e bora lá Ai filhão, brota aí filho, tamo subindo aqui a trilha com a nossa moto Galera, parece que hoje o Homem-Aranha e o seu filho estão prestes a fazerem uma trilha de moto E eles vão encontrar uns personagens um pouco assustadores dentro dessa fábrica abandonada Ai caraca, vamos ver o que vai rolar gente Filho, para de fazer essa merda Ai, eu adoro fazer trilha com a moto Boa, ó, stop, para aqui, para aqui filho, tem uma placa Ah, o que que tá escrito na placa? Speed limit 15, o que que é 15 pai? Significa que é para você votar número 15 nas eleições, gato louco Ah, papai, eu fiquei interessado em conhecer o Lince, por um acaso, será que a gente acha ele aqui? Lince filho, não vai inventar moda não, cara, a gente vai ter que invadir esse lugar Porque a gente recebeu os chamados dos Vingadores dizendo que tem algum vilão assombrando por essas bandas É para ficar quieto, né? Caraca, velho, eles estão com... Bora, Bill! Eita, que é isso, filho? Calma, para de gritar, filho Pode ser que os bichos ouçam-nos Ah, mas se eles ouvirem... Bora, Bill! Eu vou gritar aqui também, eu adorei fazer isso, papai Bora, Bill! Ih, vem filho, vem filho, já peguei no fuzil de teia de Homem-Aranha aqui, ó É, é, fuzil de teia de Homem-Aranha, porque se pode... Atira muita teia, filho, nos inimigos, vem, vem Papai, imagina eu estou aqui embaixo, cai um monte de cocô em cima de mim, ó Vem cá, filho, vem cá, filho, vem cá, filho, vem cá Cadê você, papai? É, tipo aqui, ó Isso aqui tudo é cocô, filho Eu estou aqui embaixo e daí cai cocô na minha cabeça Vem, filho, quase que eu vou jogar cocô em você, que nojo Vem cá, vem cá, vem cá Olha, aqui eles fazem um processamento de cocô É, isso é limpeza, isso é só um cocô em água, sabia? Eles usam o cocô para fazer limpeza de pele em indígenas, filho, da tribo dos Otakaya Vem cá, papai Sim, filho Isso tudo naquele lugar lá, o Otakaya, como que é o nome daquele lugar abandonado na Amazônia? Ah, na Amazônia, é, eu esqueci Panawara Panawara, sei lá, papai Olha, filho Eles estão, eles estão transformando o cocô em tronco de árvore Caraca, papai, eu estou doido para montar numa moto, papai Caraca, chega aqui, filho, tá? Vamos procurar aqui Por que você está doido para montar numa moto? A gente acabou de sair da nossa Ah, papai, eu gosto de sentir o vento na cara, a gente correndo para lá e para cá Aventura Vamos ver, vamos ver Ah, filha da p... Corre, filho, corre Corre, corre, corre Eles vão seguir a gente no topo do cocô Ah, pega a moto, pega a moto, pega a moto Eita, preu, os Wimbled Friends vão pegar eles Ah, corre, bebê, corre, filho Ah, dali, dali, dali Filho, a sua moto é a laranja, né? É melhor você correr, papai Tchau, filhão É melhor você correr no Wimbled Friends, papai Toma Cuidado, filho Eles nunca vão me pegar um Ih, filho, você é muito imbecil, já está Vamos fazer uma trilha de moto dos Wimbled Friends Cuidado, filho, cuidado, papai Eu vou fazer isso com seu próprio filho Filho, eu caí na moto, filho Os Wimbled Friends vão me comer Ih, papai, vocês vão te comer Vai virar comida de Wimbled Friends e virar cocô de tora Ai, droga Meu Deus, aqui entrou na cerca dos Wimbled Friends, papai Ah, filho, filho Eu vou ter que pular a cerca, pulei Vem, vem, vem Ih, papai, já vem me pulando a cerca Não Tirei o bando rápido Aqui, vambora, vambora Ah, papai, tirei o bando rápido também Uhul Papai, põe no Wimbled Friends Tomara que a gente não entre Ó, tem um túnel ali Eu gosto de lugares escuros, papai Uhul Relaxa, filha A gente vai ter que se esconder nos Wimbled Friends Quer se esconder no túnel? Vamos, vamos, vamos Vai, vamos, vamos no túnel, vamos no túnel Ah 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 Cadê o túnel, papai? Cadê o túnel? Aqui Ah 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 Pai, deixe aqui esses otários aqui, papai Não tem mais, filho Aqui, vamos esconder aqui nesse túnel Vamos esconder no túnel, espero que a gente não fique forralado Pronto, filho, vai ficar tudo bem aqui, que vai ficar tudo bem Ai, filho, ainda bem que a gente tá aqui nesse lugar aqui, é muito... Ah Toma Toma, papai Filha da mãe No jeito Idiota, vai ser da tua mãe Nossa senhora, velho Que medo, papai Nossa, eu também fiquei com maior medo, filho Tá maluco, coisa de dor isso aí, filho Agora o senhor, eu vou montar atrás do senhor Ah, é? Tá, filho, é melhor a gente ir pra lá reto, né, nesse túnel aqui Hum, que cocheiro de cocô, acho que o senhor se cagou quando viu ele, hein Fala a boca, garoto Vambora, então, vamos Vamos, vamos, papai Toma, que não apareça nenhum mais aqui Agora a gente tá tranquilo, já derrotamos... Derrotamos aquele blue maldito, tá tudo de boa, né, filho? Não vai aparecer mais nada Ah, pai, esses peixes ficaram seguindo a gente, cadê? Ai, a gente tem que ir embora com esse nojento Olha, psh, vamos espionar eles, vamos espionar eles aqui Um a gente já matou Cuidado, filho Ah, nossa, o senhor matou mais um Sim, ele ciclona essas pragas Mas, peraí, tem um burro, tem um bobão, né Quer ver? Eu vou jogar uma arma de teira, a cabeça do velho Nossa senhora, filho Vai, tua vez Olha quem mata mais Psh, psh Olha o baixinho, eu vou pegar o baixinho, papai Toma 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 Nossa, tu viu o... O ciclista passou por cima deles, pai, tá nem aí Toma Acabando com o amarelo, acabando com o amarelo Toma, toma, toma Toma, meu friends do mal Toma, tá sendo escapita Esse daí não quer cair não, papai Toma, praga Toma, tá no jeito Yeah, derrotamos essas pragas tudo, filho Agora tá seguro Pronto, derrotamos essas pragas tudo Agora, nada mais na bala aqui Corre, filho Eles são invencíveis, eles nunca morrem Eles ficam te assombrando Ai, essa praga fica assombrando a gente, papai Ai, caraca Vamos correr, vamos voltar pra trilha Vamos voltar pra trilha Ah, vambora, filho A trilha, a trilha, a trilha A trilha, 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 a trilha Ai, caraca, filho Eu nunca imaginei que essa trilha seria super mal assombrada assim, cara Já apareceu nem novo atrás da gente novo, papai Pô, já apareceu uns 10 atrás de mim Um túnel Vamos entrar no túnel Não, filha, agora já Ah, papai Filha, você tá vivendo num paradoxo? Pois eu nunca fui num túnel Ah, foi sim A gente acabou de sair de um túnel E agora A gente vai subir lá no topo do Monte Chilid Porque lá em cima é super seguro Eu duvido que vai ter algum vilão lá em cima Não faz, porque não está mais perto do céu Mais perto de Deus Sim, ó É o caminho do céu Yes Que subida incrível, filho Eu tô adorando essa trilha E você? Eu também, papai Também? Eu adoro lá as batidas que dá Uhul Papai consegue voar com a moto E fazer uma trilha super veloz Yes Ele é muito pica, papai É, papai consegue É, papai Muito importante Uhul Yeah Ah 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 Filho, eu tô ouvindo os barulhos meio aterrorizantes aqui É, eu também Olha só que coisa Calma, calma Ah Filho, tem alguma coisa assustadora aqui em cima Calma, filho Calma, calma Vamos, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, papai Papai, papai Tô ouvindo os barulhos Vem, papai Cheguei, cheguei Cadê você? Tá vindo daqui, ó Parece que tem alguém fazendo um sinal via satélite Pra assombrar todo mundo com Rainbow Friends Só o seu sensor aranha que tá fazendo isso O meu não Vamos ver, vamos ver Eita Tem alguém manipulando a satélite do observatório aqui Será, papai? Olha só a satélite Ali A antena de transmissão É, a Ravena Ela deve tá passando um sinal de terror pro mundo inteiro Cadê ela, papai? Não tô vendo não A Ravena ali na beira Ali, filho Já sei o que eu vou fazer Eu vou atirar nela E ela vai parar de transmitir Toma Caraca, papai Não vi nada, papai Yes Filho, salvamos o dia Agora a gente nunca mais vai ser assombrado por nenhum vilão Não Haha, que beleza Hã? Peraí Ah, papai Ah, filha da puta